Seja bem-vindo a uma jornada transformadora onde a fé se torna a moeda mais valiosa da sua vida. Neste vídeo exclusivo, mergulharemos nas poderosas revelações de Nivili Goddard, um mestre espiritual cujo legado transcende o tempo. Descubra como a sua fé não é apenas uma crença, mas sim a chave para desbloquear a fortuna que sempre desejou. Explore o universo da manifestação. Nivili Goddard, renomado autor e palestrante, desvenda os mistérios da mente e da fé que podem moldar a realidade ao seu redor. Neste vídeo, iremos desvendar os ensinamentos atemporais de Goddard e como aplicá-los para manifestar a prosperidade, o amor e o sucesso que você merece. Conecte-se com a sua fonte interior. A verdadeira fortuna não reside apenas em bens materiais, mas na capacidade de alinhar sua fé com seus desejos mais profundos. Vamos explorar práticas simples, mas profundas, que o ajudarão a cultivar uma fé inabalável, transformando seus pensamentos em realidades tangíveis. Acesse o poder da criação consciente. Neste vídeo, você irá descobrir as chaves para a criação consciente e como seus pensamentos moldam o tecido da sua existência. Desperte para o fato de que sua fé é o catalisador que impulsiona a realização dos seus sonhos e metas. Prepare-se para uma transformação profunda. Não deixe escapar a oportunidade de revolucionar suas perspectivas sobre a fé e a fortuna. Junte-se a nós nesta jornada de autodescoberta e capacitação, onde cada insight de Neville se tornará um farol guiando você para o caminho da verdadeira abundância. Deixe o seu like agora e comece a sua jornada rumo à fortuna. Sua fé é sua fortuna. A série O Despertar da Consciência de Neville Goddard. A fé do homem em Deus é medida pela sua confiança em si mesmo. Capítulo 1. Antes de Abraão. Em verdade, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. João 8, versículo 58. No princípio havia o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 1, versículo 1. No princípio havia a consciência incondicionada da existência, e a consciência incondicionada tornou-se condicionada, imaginando-se ser algo, e a consciência incondicionada tornou-se aquilo o que ela imaginou ser, e assim, então, se fez a criação. Por esta lei, conceber primeiro para depois tornar-se aquilo o que se concebeu, todas as coisas evoluíram a partir do princípio, e sem esta sequência nada do que existe foi criado. Antes de Abraão, antes do mundo, eu sou. Quando o tempo acabar, eu sou. Eu sou a consciência incondicional da existência, concebendo-me ser como homem, e pela minha eterna lei da existência, eu sou compelido a ser e expressar tudo o que eu acredito ser. Eu sou o eterno princípio, contendo dentro de mim a capacidade incondicional de ser todas as coisas. Eu sou aquele no qual todas as minhas concepções se movem, vivem e expressam suas existências, e eu sou maior do que aquilo o que elas são. Eu habito dentro de cada concepção que eu tenho, e a partir desta habitação é que eu sempre procuro transcender todas estas concepções. Pela minha lei da existência, eu transcendo as minhas próprias concepções, contando que eu acredite naquilo para que irei transcender. Eu uso a lei da existência, e além de mim não há outra, eu sou o que sou. Capítulo 2, tudo o que determinares. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Isaías 55, versículo 11. O homem pode decretar uma coisa e fazê-la acontecer. O homem sempre decretou o que tem aparecido em seu mundo. Ele hoje está decretando o que está aparecendo no seu mundo, e continuará a fazê-lo enquanto o homem for consciente de ser homem. Não há nada que tenha aparecido no mundo do homem que ele não tenha decretado o que deveria. Você pode até negar, tente se quiser, mas você não conseguirá provar o contrário, pois esta afirmação se baseia em um princípio imutável. O homem não comanda as coisas que irão aparecer em seu mundo através das suas palavras, que na verdade geralmente são uma confissão de suas dúvidas e medos. Um decreto sempre será feito através da consciência. Cada homem automaticamente expressa aquilo que ele é consciente de ser. Sem esforço ou uso de palavras, o homem a todo instante está comandando a si mesmo a ser e possuir tudo aquilo que ele é consciente de ser ou possuir. Este princípio imutável da expressão está dramatizado em todas as Bíblias do mundo. Os escritores dos nossos livros sagrados foram sábios e iluminados, mestres na arte da psicologia do passado. Ao contar a história da alma, eles personificaram este princípio impessoal na forma de um documento histórico, para preservá-lo e escondê-lo dos olhos daqueles não preparados. Hoje, aqueles a quem este grande tesouro foi confiado, ou seja, os sacerdotes do mundo, esqueceram que as Bíblias são dramas psicológicos que representam a consciência do homem. Em seu cego esquecimento, eles ensinam os seus seguidores a considerarem os seus personagens como homens e mulheres que realmente viveram no tempo e no espaço. Quando o homem passar a ver a Bíblia como um grande drama psicológico, com todos os seus personagens e atores como as personificações das qualidades e atributos de sua própria consciência, então, e somente desta maneira, a Bíblia revelará a ele a luz de sua simbologia. O princípio impessoal da vida, que fez todas as coisas, é personificado como Deus. Este Senhor Deus, Criador do céu e da terra, hoje é revelado como a consciência da existência, a consciência de ser do homem. Se o homem estivesse menos preso ao ortodoxo e fosse um observador mais intuitivo, ele não conseguiria deixar de notar na leitura das Bíblias que a consciência de ser é revelada centenas de vezes ao longo desta literatura. Para citar apenas algumas passagens, exemplo, abre aspas, Eu sou, me enviou a voz, aquietai-vos e saibam que eu sou Deus. Eu sou o Senhor e não há outro Deus. Eu sou o pastor. Eu sou a porta. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou a consciência incondicionada da existência do homem. Se revela como o Senhor e Criador de cada estado condicionado existente. Se o homem desistir de sua crença em um Deus além de si e reconhecer a sua consciência de ser como Deus, essa consciência de ser se moldaria à imagem e semelhança desta concepção. E ele poderia transformar seu mundo estéreo e subutilizado em um campo fértil que produz o que ele satisfaz. O dia em que o homem ou a mulher perceber isso, ele irá descobrir que ele e o pai são um, mas que o pai é maior do que ele. Ele irá entender que a sua consciência é uma só com aquilo que ele é consciente de ser, sendo que a sua consciência incondicionada de ser é maior que o seu estado condicionado ou a sua percepção de si mesmo. Quando o homem descobrir que a sua consciência de ser é o poder impessoal da expressão e que este poder se personifica eternamente em suas concepções de si mesmo, ele irá assumir e se adequar ao estado de consciência que ele deseja expressar e ao fazê-lo, ele se tornará um só com este estado de expressão. Abre aspas. Tudo o que determinares realizar dará certo. Jó 22, versículo 28. Agora, esta afirmação pode ser dita da seguinte maneira. Você deve tornar-se consciente de ser ou possuir uma coisa para que você possa expressar ou possuir esta coisa que você está consciente de ser ou possuir. Gente, não é linda? Eu acho linda, eu fico deslumbrada. Eu fico... Dá vontade de rir, é muita alegria. É muita alegria. Enquanto eu estou lendo, eu dou muita vontade de rir. Desculpa a interrupção, mas eu fico realmente emocionada. É lindo demais isso. A lei da consciência é a única lei da expressão. Eu sou o caminho. Eu sou a ressurreição. A consciência é o caminho e o poder que ressuscita e expressa tudo o que o homem é consciente de ser. Esqueça a cegueira do homem não preparado que tenta expressar e possuir as qualidades e as coisas que ele não é consciente de ser e possuir. Ou seja, e seja como o sábio iluminado que realiza os seus decretos com base nesta lei imutável. Afirme-se ser o que você procura. Conscientemente. Aproprie-se da consciência das coisas que você vê. E você também vai alcançar o status do verdadeiro sábio. Desta maneira. Eu me tornei consciente de ser o que desejo. Eu ainda sou consciente de ser o que eu desejo. E vou continuar a ser consciente de ser o que desejo. Até que o que eu sou consciente de ser seja expresso perfeitamente. Sim. Se eu determino uma coisa, ela há de acontecer. Lindo demais. No próximo capítulo, vamos ler o princípio da verdade. Na página 77 da série O Despertar da Consciência de Neville Goddard. Agora um agradecimento especial aos nossos incríveis inscritos. Querida comunidade, cada um de vocês torna este canal extraordinário. Agradecemos por fazerem parte da nossa jornada de descobertas e inspirações. Se ainda não se inscreveu, clique no botão agora para não perder nenhum conteúdo incrível que estamos preparando para vocês. Ative as notificações para ficar por dentro de todas as novidades. E não se esqueça, compartilhar é cuidar e amar. Se gostou do vídeo, compartilhe com amigos e familiares. Juntos, espalhamos a positividade. Muito obrigada pelo apoio contínuo. Vocês são a essência deste canal. Até o próximo vídeo e continuem brilhando.